A gente vem celebrar esse encontro, esse pedido, esse sim, que tantas pessoas comumente vão te chamar de casamento. A gente vem, 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 vem. E que o beijo de vocês comece oficialmente com o melhor da festa. Vai! E que o beijo de vocês comece oficialmente com o melhor da festa. E que o beijo de vocês comece oficialmente com o melhor da festa. E que o beijo de vocês comece oficialmente com o melhor da festa.